O Café Colonial Reicher, localizado em Arroi do Meio, é um empreendimento familiar que serve cardápios preparados na propriedade em um cenário que une o rústico com peças do acervo histórico no distrito de Forqueta. Eu sou a Fran do Viagens Que Sonhamos e nessa série de vídeos te apresento lugares que você precisa conhecer aqui no Vale do Taquari, no interior do Rio Grande do Sul. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. O Café Colonial Reicher recebe grupos de turismo, encontros de amigos, famílias e eventos especiais com várias opções de cardápio, sempre priorizando as delícias produzidas na propriedade, como tortas, bônus, pães, doces e salgados servidos em um amplo buffet. O ambiente interno é climatizado e a decoração possui detalhes rústicos, um acervo de peças repleto de história, além de amplo jardim, contato com animais, galpão rústico com um mini-museu, proporcionando belas vivências e recordações únicas. O Café Colonial é servido para grupos de no mínimo 20 pessoas mediante agendamento.